Ficou Ai, quase que eu morri Errei o Rudy Olha esse cara, mano Pelo amor de Deus, velho Nossa, cê toma Cê toma, filho Cê toma, filho Que bala, rapaziada Deixa o like no vídeo, rapaziada Vou ficar na logica, velho, tô nem aí Tô nem aí, mano Não é bom ficar na logica, velho Cê vai tomar, filho Cê entendeu, velho Mano, deixa eu adicionar os filhos da peste que deixa o like aqui no vídeo Oxi, e aí, amor, velho Cê tá aí, mano, rapaziada Vídeozão insano pra vocês, mano Já vou ver meu correio aqui, mano Porque chegou no zipzop, mano Que tem coisa nova, tá ligado, rapaziada Então, mano Ei, caralho, olha esse gelo, rapaziada Nossa, curti demais, amor, velho Cê tá doido, mano Da hora, hein, rapaziada Ô, louco, mano É uma desert isso aqui, mano Permanente Caralho, rapaziada Olha que da hora, mano Desert dupla Sei lá que é esse aqui, mano Deixa eu ver esse emoji Oxi, lá ele Olha esse emoji, rapaziada Garena, garena Da hora esse emoji Clima de carnaval, tá ligado? Ixi Deixa eu ver esse aqui, mano Olha isso que é da hora, hein, rapaziada Olha essa boina dele, filho Top, mano Gostei, rapaziada Tem tipo uma tatuagem de cadeia, tá ligado? Deixa eu ver esse aqui também É, esse aqui eu já tenho Beleza Nossa, esse aqui é bonitinha, né, rapaziada? Skin bonitinha, mano Deixa eu ver o que eu mando aqui Fechou Oxi É um pavão, é Level 2, level 1 Caralho, rapaziada Eu lembro disso aqui Ano passado, mano Como o tempo voa, né, rapaziada? Você é louco, mano Oxi Que miséria é essa? É o demônio, mano Que isso, rapaziada? Olha isso Karma Black Depois nós joga Caralho, rapaziada Olha esse aqui, mano Que isso? Que da hora, meu, véi O demônio do Firo Firo chegou, rapaziada Ô, louco Nossa, caralho Essa moto, mano Deixa eu coletar aqui Rapidão, mano Que isso, rapaziada? Mano, já vou equipar o gelo Tá ligado? Porque eu gostei demais do gelo, mano Que isso, rapaziada? Aquele gelo Gelo É de respeito Tá ligado, rapaziada? Agora o foda Vai ser eu achar, né, mano? Porque, meu amigo Eu tenho muito gelo, mano Olha isso Meu Deus, mano Cadê essa miséria? Cadê o gel, meu, véi? Ué Lá que sumiu, mano Sumiu o gelo É esse aqui? Não, é esse aqui não Rapaziada, ó Tô em conta fake aqui, mano Tipo assim Eu não ia nem gravar, rapaziada Só que, mano Os cara é muito machista, rapaziada Só porque eu tô em conta fake, mano Os cara falou que eu não vou ganhar Que eu não clico Tá ligado, mano? Que eu ia ter que lavar louça, mano É um bagulho Mano, é bizarro, véi Mas é isso agora Esse cara vai aprender Esse cara vai aprender, mano Que não se deve ser machista com ninguém, mano Só porque eu tô em conta fake Eita, porra Carai Carai, meu, véi Calma aí, véi Carai, rapaziada Tomei Gostosinho, mano Em que é sentido? Mano, esses cara aqui é bom, viado Esses cara tem a sense, mal, véi Mas os cara vai sentir o poder Ó Toma O poder do FNZ, mano Carai, complicou Complicou, mal, véi Carma aí, mal, véi Pulo botano Pulo botano Ai, viado Esses cara só fica no analógico, mano O que que eu faço? Cara, 1v4 caiu no analógico, rapaziada É foda também, né, mano Cara, tá no analógico, mano Pelo amor de Deus, rapaziada 1v4 Fechou Ah, para, mano Mas, mal, véi Muita gente, rapaziada É muita gente Pulo botano Pô, me acende também, viado Cê tá doido Uma bosta Vou me trancar, filho Tô nem aí, rapaziada Me tranco mesmo Tá ligado, mano? Se entrar E, carai Oxi Carai O cara entrou no meu buraco Carai O que será que ele quis dizer? Carai, rapaziada Como que esse cara fez isso, mano? Ah, cê para, viado Carai, do nada O cara me deu um capo ali E meu amigo Tá usando o Reginaldo Esse cara aqui, viado Será? Carai, rapaziada Tô perdendo de pata zero, viado Porra Olha aqui a minha sense, mano Credo Toma Meu Deus, rapaziada Desculpa, mano Mas eu juro Que eu não tô jogando Free Fire, mano Nossa, eu vou soltar muito Vou morrer Ai Ah, não Nossa, viu O cara só fica Não é lógico Eu tô perdendo de 5 a 0, mano Meu Deus, cara Carai, rapaziada Eu juro, mano Vou jogar sério, viado Não, não é possível, não Não é possível, não, rapaziada Porra, parei Ativei o hack, mole Ativei Ativei, rapaziada Ativei, mole Agora começa a ganhar, rapaziada Se Deus quiser, mano Caralho, rapaziada Eu tô perdendo feio, filho Vou virar isso aqui, mano Eu vou virar por vocês, mano Só bora Rapaziada Hoje eu tô aqui pra indicar pra vocês Um aplicativo top pra edição de vídeos, mano Que chegou a nova versão atualmente Que no caso é um Undershade Filmora 12 Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês Alguns novos recursos do Filmora 12 Que vai te ajudar muito, mano O primeiro é o Keyframe aprimorado Basicamente, o Keyframe funciona em tudo, rapaziada Tenho aqui um vídeo meu, tá ligado? Ó, e olha o que a gente pode fazer, mano Eu dou dois cliques aqui, tá ligado? Eu venho aqui em cima em cor E eu posso deixar esse clip aqui, meu, mano Em preto e branco, aos poucos, tá ligado, mano? Ó, é só adicionar o Keyframe aqui Ando um pouquinho a imagem E tiro a vibração e saturação E o vídeo fica assim, mano Olha que legal, rapaziada Fica muito top, mano Rapaziada, outro recurso que vai te ajudar demais, mano É o alongamento de áudio, tá ligado? É o exemplo, rapaziada Às vezes, rapaziada Ou a música é muito curta E você quer aumentar ela Ou até diminuir, tá ligado? Com essa ferramenta, mano Você consegue, rapaziada Ó, aqui eu tenho um vídeo meu E uma música E ela é mais curta que o vídeo, rapaziada Então você vem aqui E seleciona a ferramenta, tá ligado? Daí, mano, você vem aqui E estica a música até o fim, rapaziada E daí, mano, a inteligência artificial Já criou uma emenda E um final automático, tá ligado? Muito top, rapaziada Você é louco, mano Também, rapaziada Tem essa função Camada de ajuste Com ela, mano É possível adicionar o mesmo efeito A vários clipes na linha do tempo, mano Ou seja, mano Vai facilitar demais a sua vida, mano Enfim, rapaziada Tem muitos outros recursos novos, mano Que dá pra vocês usarem, tá ligado? Eu vou deixar o link do Filmora12 Aqui na descrição pra vocês, mano Baixa geral aí Tamo junto Complicou? Complicou? Comenta o pé, mano, velho Comenta o pé Colobotano Ah, botar na loja, mano Pelo amor de Deus Toma Toma Ai, velho Cara, esse bicho é muito bom, mano Deus, é 4 instaplayer versus o FNZ, meu, velho Complicou, velho Vou perder face aqui, mano Ah, não, rapaziada Agora eu juro pra vocês Eu vou jogar sério Não dá, não Não dá Não vou perder, não Não vou perder, não, rapaziada Porra, mano Olha outro Não vou perder Olha esse cara, velho Pelo amor de Deus É muito analógico, mano Olha isso 1v4, cara Caralho, meu Deus Credo, mano Oxê, meu gelo Caralho, tô lagado, mano Não vou perder, rapaziada Não vou, mano, velho Mas não vou perder, meu, velho Eu pulo botando nele, meu, velho Eu pulo botando Eu pulo pra esquerda e mato, meu, velho É isso, rapaziada Toma, eu tenho uma desculpa, rapaziada Faz 3 dias 4 dias que eu não jogo, mano Tá ligado, rapaziada Mas é isso, filho Só bora, mano E, mano, eu não falei, rapaziada Mas é no primeiro do dia, mano Tipo assim, mano Eu não ia gravar, não, rapaziada Tá ligado, mano? Que Só tô aquecendo, rapaziada O cara começou a me A me farpar A ser machista Eu falei, ah, vou gravar e tomei aí, mano Se eu perder, perdi Nossa, agora tá pegando, velho Que isso Que isso, rapaziada Ativei o hack Ativei o reginaldo FNZ até de hack, rapaziada Lazou Meu Deus Que cara Instaplayer, velho Olha ali Mano, o cara não bota a cara Toma, errando rude aí, meu, velho Pelo amor de Deus Sai da analógica Toma essa agachadinha, velho O cara não sai da analógica, mano Meu Deus Mano, era pra mim Ó, tem um cara aqui, velho Eu que tô um V4 Ó, o cara que tô Eu que tô um V4 Que tem que ficar na analógica Não é o cara que tá Contra mim Que tem que ficar na analógica, rapaziada E é covardia, né, mano Porra Esse cara fala Reclama de analógica, mas fica Mas tô um V4, hein, rapaziada Ai, quase que eu morri Errei o rude Olha esse cara, mano Pelo amor de Deus, velho Nossa Nossa, cê toma Cê toma, filho Cê toma, filho Que bala, rapaziada Nem jogou Que dá peste, meu, velho Que isso, velho Deixa o like no vídeo, rapaziada Vou ficar na analógica Eu tô nem aí Tô nem aí, mano Não é bom ficar na analógica, meu, velho Cê vai tomar, filho Só bora, rapaziada Eu vou tentar virar, mano Mas pelo menos não perdi de zero, né O cara não vai vir pra aqui não, meu, velho Não é possível Toma Ih, morreu pro drop Morreu Morreu pro drop Cara, morreu pro drop Cara, é foda, mano Parece eu, mano Morreu pro drop, cara Coitado Ô, cara, burro Mano, esse botzinho é foda também, né Ah, cê não fez isso, né Cê não fez isso, não, mano Só a cabecinha dele Ai Só a cabecinha dele, rapaziada Peguei na cabecinha do Fidapeste, mano Lá ele Nossa, não posso perder isso aqui não Toma o Fidapeste Tá vacilando aí, meu, velho Meu amigo Só bora, rapaziada Nossa, eu virar isso aqui vai ser insano, mano Mano, tá difícil Toma Toma Não veio de boca não Deixa eu matar o botzinho, mano Toma Caralho, tá difícil Caralho, meu gelo, mano Buguei Mano O cara me cerca, velho Foda Que isso? Que isso? Ah Ah, covardia não, mano Ah, rapaziada Covardia esse cara, mano Ah, viado Ah, mano Foi muita covardia aqui, mano Sacanagem Vê se diz que eu ia sair do gelo, mano Mas, rapaziada É isso aí, mano É, deixa o like no vídeo aí Perder faz parte Se inscreve no canal Tamo junto Amo vocês E deixa o likezão Que me ajuda muito, hein, rapaziada E mais uma coisinha, rapaziada Eu sei que tem muita gente aqui, mano Que não me segue no Instagram, velho Me segue lá, mano Que eu vou responder muita gente lá hoje, beleza? Tamo junto